Conopeu, gotas de liturgia. Conopeu vem do grego onopeion, que significa véu ou cortina. É a cortina ou véu que cobre o sacrário e assinala o lugar onde se guarda a Eucaristia. Costuma ser da mesma cor que as vestes litúrgicas, próprias do tempo ou da festa. Também em tamanho menor, se utilizava para cobrir a pixide. Atualmente o seu uso é facultativo.